Justiça determina obras de infraestrutura e loteamento na Zona Oeste de Manaus. Prefeitura tem 180 dias para cumprir a decisão. Fraudes em descontos, PROCON encontre irregularidades durante a Black Friday. E os destaques da nossa agenda cultural para você curtir o fim de semana. Com a Crítica na TV, já começou. Olá, muito boa noite para você. A Prefeitura de Manaus foi obrigada a fazer obras de infraestrutura no loteamento clandestino conhecido como Parque Vila Verde 1, no Tarumã. Segundo a Justiça, apesar da ocupação ser irregular, o município deve garantir o ordenamento urbano da capital. A decisão atendeu a uma ação movida pelo Ministério Público do Estado. De acordo com o relator do caso, o desembargador Arim Moutinho, a sentença foi baseada no fato de o município, mesmo tendo conhecimento da existência do loteamento irregular no bairro Tarumã, não ter realizado ações de ordenamento urbano e infraestrutura no local. E isto é uma omissão que nós não podemos tolerar. É uma omissão do ente público. O ente público, o município de Manaus, a sua autarquia, que é em Plurbe, tem total autoridade, até poder de polícia e outras medidas eficazes para compelir e evitar loteamentos clandestinos. A ação que pede que a Prefeitura de Manaus faça obras de urbanização no loteamento Parque Vila Verde 1, corria na Justiça desde 2011. De lá para cá, o município entrou com duas contestações alegando irregularidades no loteamento e que também não tinha condições de arcar com o custo da obra. Tem que comprovar que realmente não dispõe de recursos para a realização das nossas determinações no tocante à infraestrutura. Não basta só alegar. Tem que comprovar de prova cabal e duvidosa o que não foi o caso até o presente momento. Agora, a Prefeitura tem o prazo de 180 dias para executar as obras no local. Se descumprir a ordem, o município terá de pagar uma multa correspondente a R$ 1.000 por dia. Ainda cabe recurso. Sobre essa decisão da Justiça, nós entramos em contato com o Implurbe, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Um consórcio formado por instituições de ensino, pesquisa e inovação foi escolhido para administrar o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Na mesa, um time dos sonhos, formado pelas Universidades Federal e do Estado do Amazonas, Fundação Amazônia Sustentável, Fiocruz e outras nove instituições ligadas ao ensino, pesquisa e inovação. Eles formam a Aliança Abio, vencedora da licitação que escolheu a nova administração do CBA. O sentimento que nós temos é que é uma vitória da sociedade amazônica, não apenas do Amazonas, mas de toda a Amazônia, já que o CBA tem uma plataforma que vai abranger todos os estados da região e também em cooperação com os outros países amazônicos. O CBA foi criado para possibilitar a descoberta de produtos e tecnologias a partir de matérias-primas encontradas na floresta, missão que nunca foi realizada a contento, por entraves burocráticos. Benjamin Sicsu ajudou a inaugurar o prédio em 2002 e torce para que, finalmente, o centro mostre a que veio. E agora a gente vê com muita emoção a possibilidade do CBA funcionar a plena carga. A previsão é que a gestão da Aliança Abio comece em meados de 2019. Além de modernizar os laboratórios e captar recursos para pesquisas, o CBA pretende levar conhecimento para alunos do ensino médio e comunidades tradicionais do interior. Nós temos que voltar para nossas bases e trabalhar em cima da questão do ensino médio para que eles possam se tornar pesquisadores, desenvolvimentistas e empreendedores. O governador eleito Wilson Lima anunciou hoje dois dos nomes que farão parte do secretariado do novo governo. A jornalista Daniela Sayaghi irá assumir a Secretaria de Comunicação e o coronel Fabiano Bó, a Casa Militar. Daniela tem 25 anos de carreira e foi gerente de jornalismo na TV A Crítica. O coronel Fabiano Bó atuou como chefe da Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Amazonas e também comandante de Policiamento Especial. O governador eleito afirmou ainda que os próximos nomes do secretariado para 2019 deverão ser anunciados já nos próximos dias. Veja a seguir, shoppings lotados nesta sexta-feira de descontos e também de irregularidades. Várias lojas em Manaus foram notificadas, inclusive por propaganda enganosa nessa Black Friday. Agora são 16h14. Uma crítica na TV volta já.